Olha, os avanços tecnológicos, especialmente no setor de informática, têm as suas virtudes e serventias, mas também se tornaram armas eficientes dos meliantes que se utilizam de tais procedimentos em proveito de suas ações criminosas. A exemplo disso, parentes ou outras pessoas se aproximam dos idosos para tirar proveito financeiro de suas aposentadorias. Quanto às crianças e adolescentes igualmente vulneráveis, seguem nessa mesma trilha, são vítimas, em especial, da modernidade da informática, com exposição de conteúdos na internet por doentes mentais que praticam a pedofilia. Esse assunto é tema de uma conversa que eu tive com o advogado Joseno Ribeiro Neto, vice-presidente da Fundação 14 de Agosto, que acredita que a sociedade como um todo deve se unir nesse esforço para criar um ambiente seguro e saudável para esses grupos vulneráveis. A vulnerabilidade de idosos, crianças e adolescentes frente ao assédio através dos meios tecnológicos é um tema preocupante na sociedade contemporânea. O avanço da tecnologia e o aumento do acesso à internet tem proporcionado também oportunidades para o cometimento de crimes e abusos virtuais contra esses grupos vulneráveis. A informática que vem ganhando espaço ao longo dos anos e evoluindo com celeridade, com reconhecida celeridade, ela se constitui numa faca de dois gumes. Ao tempo em que esta modernidade facilita as relações entre as pessoas, ela também traz efeitos negativos, em especial para as pessoas mais vulneráveis, principalmente jovens, adolescentes, que passaram a ter, eu diria assim, uma convivência muito estreita com as mídias, as redes sociais. O que colocam especialmente para eles, e isso tem sido desastroso. Nós temos conhecimento de várias situações em que crianças ficam subordinadas a comandos assassinos, da mídia, e praticam atos até de suicídio. O advogado Josino Ribeiro Neto é uma figura reconhecida na discussão sobre esse assunto, e destaca os impactos sociais na exposição desses indivíduos aos recursos de informática. O fácil acesso a dispositivos eletrônicos por familiares, parentes, pessoas próximas, e a interação nas redes sociais podem expor crianças, adolescentes e idosos a perigos como assédio, exploração, violência e até mesmo abuso sexual. A iniciativa privada, ela tem uma ação muito limitada nisso aí. Alguém diz, você tem que fiscalizar os seus filhos para que eles não se dediquem muito a essas redes sociais, a esses comandos que eu chamo de comando assassino, comando nocivo à formação deles. Mas ele geralmente quer um celular, quase todos têm um celular, e o pai trabalha, a mãe também, na escola também ele se dedica a isso. Então é muito difícil. Só quem tem condições de ter, na verdade, algum controle, de impor algum controle, é o poder público, que, na verdade, não se preocupa muito com as questões sociais relevantes que não tem como rebutor no voto. Mas esta fiscalização tem que ser feita com eficiência pelo poder público, através de setores especializados. Ora, somente agora começa a ter aqui no país e aqui no Piauí algumas delegacias especializadas em conter esses avanços negativos, esses crimes praticados pela internet. Mas ainda, eu diria que é muito incipiente. Eles ainda não têm uma abrangência, nem um preparo técnico eficiente para conter essa situação desastrosa, principalmente no que se refere a crianças e adolescentes. Josino ressalta a responsabilidade da sociedade em enfrentar essa realidade e destaca a importância de adotar medidas para coibir o abandono afetivo e proteger esses grupos. Há muito tempo que nós sabemos que o idoso especial, ele é explorado financeiramente, até de parentes, de pessoas que convivem com eles, que chegam ao ponto de aprisioná-los, de tirar tudo que eles têm, forçam contrair empréstimos. Olha, essa história desses consignados, como chamam, isso é um atentado ao bolso do pobre, do aposentado, que muitas vezes não resta um saldo do seu contra-cheque sequer para a sua alimentação, porque compromete tudo com o empréstimo, motivado por pessoas espertas que têm alguma influência sobre eles e a pessoa da própria família. Então, uma das providências que a sociedade organizada, e eu diria, a UAB, por exemplo, deveria trabalhar, era exatamente em fortalecer o poder público, com políticas públicas, sociais efetivas e competentes, de dar uma proteção maior. E uma das primeiras providências que apenas sinalizam, mas nada de efetivo existe, seria, por exemplo, conter estes empréstimos consignados, limitar valores e, na verdade, exercer uma fiscalização mais efetiva, em proteção daquele pouco que o aposentado recebe dos seus minguados proventos de aposentadoria. Uma estratégia importante para combater essas violações de direitos humanos é denunciar os casos de abuso e exploração. O advogado menciona o Disque Direitos Humanos, Disque 100, como um canal para denúncias anônimas. Essa central de atendimento recebe ligações diariamente, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Eu acho que uma das vertentes, um dos rumos que tem uma certa eficiência é o poder de denúncia. É denunciar, denunciar no anonimato, quando práticas criminosas estão acontecendo com esses dois polos da sociedade, a criança, o adolescente e o idoso. denunciar. E a sociedade, como o eficiente fiscalizador, ela tem esse poder. E também os órgãos que cuidam efetivamente desses vulneráveis também, e eu já falei aqui na UAB, que pode se destacar e pode ter uma função relevante, inclusive em toda a seccional tem uma diretoria cuidando especificamente de eixo de criança e de adolescente. Então precisa mais apoio, precisa que tenha mais uma tarefa mais efetiva de fiscalização. As denúncias podem ser feitas de todo o Brasil por meio da discagem direta e gratuita para o número 100. Além disso, o Disque 100 também disponibiliza outras formas de contato, como o WhatsApp 619-9656-5008 e o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que oferece recursos de acessibilidade para que pessoas com deficiência também possam fazer as suas denúncias. e o aplicativo Direitos Humanos Brasil